O Governo Federal criou um aplicativo para o Auxílio Brasil, o novo programa social do Governo Federal. Uma praticidade para quem quer tirar dúvidas sobre o novo benefício e acessar o calendário de pagamentos. Com praticidade e rapidez em qualquer lugar e a qualquer hora, o beneficiário pode agora acompanhar todas as informações do novo programa social na tela do celular. É só baixar o aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. Veja o passo a passo. Depois de abrir na pesquisa, digite o nome Auxílio Brasil Caixa. Toque no ícone Instalar. E é importante verificar se o desenvolvedor do software é a Caixa Econômica Federal. Pronto, aqui está o app. E por meio dele poderão ser feitas consultas ao calendário de pagamentos, ler dicas e até falar diretamente com a Caixa. Não é apenas uma mudança de embalagem. Muda o conceito, muda todas as ferramentas que estão interligadas para poder cada vez mais ofertar ao cidadão a parceria do Estado brasileiro para que ele vá além, para que ele conquiste maior protagonismo na sociedade. O Auxílio Brasil começou a ser pago neste mês de novembro. E nesta etapa inicial serão contempladas mais de 14 milhões e meio de famílias. O Auxílio Brasil, portanto, ele interliga políticas públicas, ele chega fortalecido, ele chega para todos aqueles que eram beneficiários do Bolsa Família e vai além. Até dezembro queremos zerar a fila para beneficiar mais de 17 milhões de famílias. E aí E aí Obrigado.